Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui vindou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons seifeiros terminaram o seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Oh, o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo, os remidos para o céu. Ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. O rei está voltando. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia! Ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. Meu Jesus, tu és pó, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois é rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche o meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória de dor O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou, confiando em Ti Meu Jesus, grande Consolador Oh, ungido de Deus, traz espaço e perdão Salvação, vida tens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres Tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre igual bom lutador? Guarda o contato com Teu Salvador Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda leve, Tu caminharás Vindo em contato com Teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cujos corações transportam de pesar Traz-nos a mensagem de amor sem par Com Deus o contato com Teu Salvador Com Deus o contato com Teu Salvador Com Deus o contato deves Tu guardar Queres Tu com Deus a comunhão obter? Queres Tu com Deus a comunhão obter? Sua glória em Ti sempre permanecer Que o mundo possa, Cristo em Ti sempre permanecer Que o mundo possa, Cristo em Te ver Com Teu Salvador Com Teu Salvador Deixe aqui o Espírito E plante em Teu ser O amor de Cristo Divinal prazer Queres neste mundo Todo mal vencer Guarda o contato E terás poder Guarda o contato Com Teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com Teu Salvador Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor A face adorada Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus, pela cruz De Jesus, pela cruz Com a creia amada No céu estarei No céu estarei A Jesus, pela cruz Que estende a sua mão Que estende a sua mão Sobre nós Estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Oh Jesus, pela cruz Que me quis salvar Que me quis salvar O meu barco O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus, pela cruz De Jesus, pela cruz Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Com a creia amada Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou a salvador E não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus, Senhor Com tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a ti, Jesus Oh, traz em mim Que nunca me desvie De ti, Senhor A minha vida e luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo Alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto Teu rosto vendo Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que tu por mim Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar E quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Oh, doce harmonia Em Jesus Destruto a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem comparável Em Jesus No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Oh, bênção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho salvação Eu tenho salvação Eu sempre te vencer Eu sempre te vencer É Jesus É Jesus É Jesus O capitão Que avante Os levará A milícia A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta Onde a luta Onde a luta se cravar No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros A velha e ao Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa, não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha onde Mais o fogo inflama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda A peleja é tremenda Torna-se reina Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar Oh, vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por Seu amor É Sua Mãe Me conduz Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Ache o prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O Teu querer Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Meu Senhor Que a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo Sentindo perto Jesus Rege-me em tudo Lá Lá Meu Jesus Feche-me em tudo O Teu pecado O Teu pecado Tu queres deixar No sangue A poder Sim, a poder Teres do mal A vitória Ganhar Seu sangue Tem este poder A poder Sim Força e Ficou Este sangue De Jesus A poder Sim No bom salvador Oh, confia No Cristo da cruz Oh, paralítico Queres sentar No sangue A poder Sim, a poder Para fazende Também Caminhar Seu sangue Tem este poder A poder Sim Força e Ficou Neste sangue De Jesus A poder Sim No bom salvador Oh, confia No Cristo da cruz Queres pureza Para Teu coração Do sangue A poder Sim A poder Mais lealdade Mais consagração Seu sangue Tem este poder A poder Sim Força e Ficou Neste sangue E Jesus E Jesus A poder Sim No bom salvador Oh, confia No Cristo da cruz Queres Queres de Cristo A mensagem Levar No sangue A poder Sim A poder Queres Dos anjos Na glória A cantar Seu sangue Tem este Poder A poder A poder Sim Força e Vigor Neste sangue De Jesus A poder Sim No bom salvador Oh, confia No Cristo O que A poder Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelo céu Cantando vamos combater Hoje o pecado em seu poder A batalha de gestão A vitória de Deus Pra que vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Alguém com a pitão Alguém ressentou a vez O luta largou Levou o escudo sim da fé Pois a peleja tua é Mas a promessa temos nós E jamais lutarmos sós As faixas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória do mal não temer A vitória rei de Deus Como um galardão Lindo meu neto Lindo meu neto Vencer do mal não temer Amor não temer E nos dá Jesus Cantar E ter salvação Falar Ao nós ao Senhor Levar Deve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao longo habitar Onde esse eterno é O povo da larga Esse é o Aleve Neto É isso aí Quem possui a Cristo Nele firme está Achará poder para o mal combater Porque suas promessas Ele cumprirá Quem está em Cristo Sempre há de vencer Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá Em qualquer batalha Não desmaiará Do poder das trevas Há de triunfar Deus lhe dará forças Nunca falhará Porque Jeová Porque Jeová combate Em seu lugar Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá Entre os inimigos O inaudaz será Quem unido a Cristo Nunca vacilar Em Jesus firmados Nos esparcirá A luz do Evangelho Para os libertar Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá Eu quero trabalhar Pra meu Senhor Levando a palavra Com amor Quero eu cantar E orar E ocupado Quero estar Se na vinha Do Senhor Trabalhar Trabalhar E orar Na seara E na vinha Do Senhor Meu desejo É orar E ocupado Quero estar Se na vinha Do Senhor Eu quero Cada dia Trabalhar Escravos do pecado Libertar Conduzi-nos Conduzi-nos a Jesus Eu quero ser Obreiro de valor Confiando no poder Do Salvador Se quiseres trabalhar Acharás também lugar Se na vinha Se na vinha Do Senhor Trabalhar E orar Na seara E na vinha Do Senhor Meu desejo É orar E ocupado Quero estar Sem na vinha Do Senhor Do Senhor Amor Não desanimes, Deus me ouverá Deus velará por ti Sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos tesalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-se, nas tentações Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Tudo que pedes, ele fará Deus velará por ti E o que precisas, no teu sofrer E o que precisas, não negará Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Como estiver, no teu sofrer Como estiveres, não tem mais bem Deus velará por ti Deus velará por ti Ele que te ama bem Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer O teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e te pôr Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Para teus filhos fala, e no caminho bom Pela bondade os guia a pedir o santo dom Quererão consagrar-se para suas vidas dar Obedecendo a Cristo e com fervor o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e te pôr Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade, e a tua santa greia Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar Cantar alegremente, e sempre te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e te pôr Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso, ele cura sim Ele cura sim, derramou seu sangue puro Para remir a mim, quando ungido Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim Cristo cura sim, Cristo cura sim Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso, ele cura sim Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso, ele cura sim Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma, ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito, Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória Glória a Deus, eterna glória Temos lhe louvor Glória a Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim Ele cura sim Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para sim Consolador amado Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva santo coração Ele me conserva santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus o Senhor Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando, nem glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vem Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 E as ruas de ouro e cristal Ver o rio da vida e luz Cujas margens, juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante Ser constante, não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas Jerusalém Bem-aventurado que confia no Senhor Como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando-nos Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As auguras santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Na осв resolutions Láluia Na ensina Láluia ou morre As trevas desfaço buscando a luz Que horas de vida tão doces pra mim Jesus me convida Que eu sua pra cima Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura, que aspecto feliz Que nova natura, minha alma bendiz Do mar o bramido, da brisa o amor Da ave o carbido de doce amor Me falam os sentidos, acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa já quer percorrer A senta gloriosa que eu hei de ver Que coisa gloriosa Oh, que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Cristo Jesus é fiel Ele é o amigo Ele só, ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ao pecador perdoará nela Ele só, ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, ele só Deus em seu filho se há comprazido Ele só, ele só Deus em seu filho se há comprazido Nele só, ele só Mas sua glória me há repartido Dele só, dele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ele só Nós temos um firme guia Ele só, ele só Ele só, ele só A noite enche de alegria Ele só, ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ele só Ele só Nós abrimos este culto Em teu nome Ó Jesus Cristo Ao pequeno E ao adulto Luz divina O que nos manda Nem dar por isto Nem dar por isto Rozaremos Em tua face O Cordeiro ressuscitado Ressuscitado, em doçura, sem nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Nos manda Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos, nova vida pra Tua igreja, ou não tardes, pois desejamos, que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto, e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados. Ó o ave, que no seu ninho, tem seus filhos bem abrigados. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa, e provado o excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, e da vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, ele seguia o povo de Deus. Mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada, a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Vou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei. Comigo vai, é grato servir a Jesus. Levar a cruz, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Levando boas novas, de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração. A Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei. Comigo vai, é grato servir a Jesus. Levar a cruz, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte, a dura cruz levar. Sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. 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 Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer. Pois na Sua palavra, encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei Jesus vai comigo, não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Oh, que saudosa lembrança Tenho de Ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para Ti voarei, quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu, e breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está, meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Os que vigiam por Ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está, meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Nessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está, meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de Deus O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas E a Deus A Deus e de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Oh, que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus e de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Nas glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar E irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas as idades A Deus e de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Oque sustentabil$ Jesus se envia Do céu em glória Ele vem E ecoa nova Pelo mundo além Ó esperança Que a sua igreja Atendeis glória Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã arraiar Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Vai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã arraiar Jesus sim vem Jesus sim vem Do céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Tu astuto usurpador Vai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Jesus sim vem nos buscar Que a luz da manhã arraiar O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar amanhã raiar nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da amanhã raiar Jesus sim vem e sempre interna adoração daremos nós ao rei de coração ao grande autor da nossa eterna salvação dai glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar é a luz graças dou por esta vida pelo bem que revelou graças dou pelo futuro e por tudo o que passou pelas bênçãos derramadas pela dor pela aflição pela graça revelada graças 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 pelo perdão graças pelo azul celeste e por nuvens que há também pelas rosas do caminho por esses rios que elas têm pela escuridão da noite pela estrela que brilhou pela prece respondida pelo sonho que falhou pela cruz pela cruz toda provação pelo amor que é sem medida pela paz no coração pela lágrima perdida pelo alívio que é sem par pelo dom da eterna vida sempre graças sem te dar que é sem te dar Se inscreva no canal 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 E aí